Apoio Estrela Casa Decor Muitíssimo boa tarde! Boa tarde pra você meu amigo, boa tarde minha amiga, boa tarde Três Lagos e pra ela, boa tarde terça-feira, sua linda, com licença, tô chegando aí na sua casa, no seu ambiente de trabalho, ao vivaço, com mais um A Casa É Sua, com licença, estou chegando aí no seu lar e você aqui em casa é sempre meu convidado especial, viu? A gente tá ao vivo pela nossa TVCHD, canal 13.1, ao vivo também pelas nossas páginas no Facebook, com transmissões de duas lives simultâneas. Então pega aí seu celular, acessa o JP News MS ou também no arroba cultura e TVC, são duas lives simultâneas. Pode mandar comentário, pode curtir, pode compartilhar, manda seu alô, manda seu beijo, manda seu boa tarde. Eu quero saber se você tá curtindo esse friozinho que já chegou e vai ficar, porque semana que vem já começa o inverno, hein? Hoje, 8 graus aqui em Três Lagoas, é doido, que frio é esse? Mas se você quiser, me manda um WhatsApp, pode mandar nota de áudio, pode mandar selfie, pode mandar vídeo, anota aí, ó, já salva nos seus contatos. O 996-697-152 e fala comigo que eu falo contigo aí do outro lado da telinha. Hoje é terça-feira, dia 14 de junho, dia mundial do doador de sangue. E se você aí de casa é doador de sangue, meus parabéns, eu não sou, nem posso ser. Tudo bem, você conversa pra outro dia. Hoje é terça-feira, dia do nosso quadro Ter Saúde, tem bate-papo aqui em casa, tem entrevistas também, porque tá rolando já mais uma promoção nova na área aqui no Grupo RCN, hein? Tudo isso e muito mais na casa sua, tá só começando. Eu quero começar então com o nosso quadro Ter Saúde, que é nesse período aqui, ó, outono, inverno, outono tá acabando, inverno chegando, e favorece o aumento de doenças respiratórias. Quem mais sofre com isso? Criançada, né? Resfriado, gripe, sinusite, rinite, asma, vixi, olha, a lista é enorme. Azite tudo da vida, né? Nós adultos sofremos, mas as crianças sofrem mais ainda, né? É por isso que os pais devem ficar atentos ao primeiro sintoma e buscar a orientação de um pediatra pra que o quadro não avance. Pra falar sobre esse assunto que eu recebo aqui em casa hoje, a médica pediatra, a doutora Patrícia Matos. Então, produção, por favor, anda a vinheta. A casa é sua. Ter Saúde. O futuro internecer. E já estou aqui, apostas, com a minha convidada, doutora Patrícia. Seja bem-vinda à senhora que já é de casa. Obrigada, Tati. Eu tive o prazer de estar aqui. O prazer é nosso, doutora. Hoje esfriou, hoje não, desde ontem, né? Já vem esse friozinho que a gente estranha aqui em Três Lagoas, né? A gente não é acostumada com todo esse frio. Mas ele veio pra ficar, como eu disse, né? Porque o inverno já tá bem aí. E junto com essa estação, junto com as temperaturas mais baixas, é que aumenta a circulação dos vírus gripais, dos famosos resfriados, azites, né? A gente até brinca. E não é raro, né, doutora, a gente encontrar uma criança com algum resfriado, com uma coriza, com esses famosos sintomas. Por que que isso acontece nessa época do ano? Essa época do ano, os vírus ficam mais dispersos no ar. E a pediatria, ela é bem sazonal. Então, essa época do ano é a época que os vírus circulam mais e nós ficamos em ambientes mais fechados. Então, não tem tanta circulação de ar. E as crianças são as mais suscetíveis. São os vírus sintetiais respiratórios, pras crianças menores. As crianças um pouquinho maior, vem os enterovírus, os adenovírus. E esse ano a gente tem, além da influência, claro, o COVID, né? Que tá cometendo bastante as crianças. E rotina de consultório? A senhora atende tanto na rede particular, quanto na rede pública, aqui na unidade de saúde lá do Novo Oeste, inclusive, né? E tem observado, doutora, as crianças estão indo mais procurando o consultório, procurando atendimento? Aumentou consideravelmente. Então, o número de internações aumentaram e o número de procura também. Tanto com gripe, resfriado, quadros alérgicos exacerbados e as crises de asma. Aumentou em mais de 50% a procura. Bastante. Bastante. Mas, assim, já é um aumento meio que esperado? Todo ano é mais ou menos assim? Ou esse ano tá ainda maior? Então, eu até estava comentando com outros pediatras. Será que a gente tava mal acostumado? Dois anos meio que de férias, né? E, de repente, aumentou, veio esse volume e a gente tá um pouco assustado? Não. Esse ano realmente está além dos anos anteriores. Tirando os dois últimos anos, que foi atípico, esse ano o volume aumentou bastante. Acredito eu que seja pelo Covid, porque algumas crianças estão vindo que se contaminaram com o Covid, estão ficando mais resfriadas depois disso e outras com o Covid, né? Meu Deus. E aí, aqueles sintomas clássicos, a corizinha, a febre. No resfriado, o que a mãe chega alegando, né? Isso eu gosto de passar, até discutir hoje esse caso com as minhas alunas. O resfriado, a mãe chega, olha, doutor, ele tá com o narizinho escorrendo, mas ele tá comendo, ele tá brincando, tosse esporadicamente. É um resfriado comum. A mãe chega, teve febre do nada, começou uma coriza um pouco mais espessa e ele parou de comer, tá mais enjoadinho. Isso a gente pode pensar numa gripe. O quadro de alergia é aquela criança que sempre tem um quadro ou outro de coceira no nariz, espirros em salva, coça o olho, aquela tosse mais matutina de manhã e no final do dia, uma tosse mais despertina. E a crise de asma é aquela falta de ar, aquele aumento da frequência respiratória. A mãe tá falando, nossa, ele nunca respirou assim, ele tá tão cansadinho que corre e tosse, brinca e tosse. Aí já é uma crise de asma. Ah, então tem que ficar atento a esses sintomas, porque eles são bem pontuais. E a pneumonia, é por acaso uma gripe maltratada que evolui, um resfriado negligenciado que vai evoluir pra uma pneumonia? Ou é uma outra situação? É uma outra situação. O resfriado ou a gripe, ela não evolui pra pneumonia. Mas o vírus, ou a bactéria, ou até quando a criança engasga, ou sufoca alguma coisa, química, né? Pneumonia química, é uma infecção diretamente do pulmão. Todas essas que eu falei, tirando asma, é uma inflamação de viéria superior. Quando vai a nível pulmonar, já é uma inflamação de viéria inferior. Aí é algo contaminado, é uma inflamação do parênquema pulmonar. Que daí pode vir com líquido, com exudado, ou patologia diferente. Normalmente a pneumonia, a criança, tem criança que não tem febre, a gente fala pneumonia atípica. Tem criança que não prosta, só que elas vão estar mais cansadinhas. Elas não são 100% aquela criança ativa, que brinca. É uma criança que a mãe percebe que tem algo diferente. E quando vai no hospital ou no pronto atendimento, a gente a escuta, e a escuta é clássica, assim. O raio-x, ele nos auxilia no diagnóstico. Mas o estado geral da criança e a escuta respiratória é fundamental no diagnóstico. A senhora pontuou os sintomas de cada uma dessas doenças. O tratamento também é separado, é diferente de uma para a outra? A gripe e o resfriado são bem parecidos. Sempre a lavagem nasal. Todo mundo está cansado de ouvir isso. Lava o nariz, lava o nariz. E os sintomáticos, antitérmico, analgésico, quando está com dor, e esperar a virulência passar. Já no caso das alergias respiratórias, a gente tem que descobrir a causa e tratar em cima da causa. E dar as medicações. Aí tem que classificar esse tipo de alergia para poder tratar em cima daqueles sintomas. Já a crise de asma é uma urgência médica. Ela deve ser tratada, quando estiver em crise, em ambiente hospitalar. E depois o acompanhamento, o segmento dessa patologia em casa. E a mãe, ela tem que estar sempre mais atenta nessa época do ano? Sempre. O uso da máscara, ele veio para mostrar para a gente o quanto isso é importante nessa época do ano. Acreditou que vai até ficar nessa época, porque diminui a contaminação de muitos vírus. Mas lavagem nas mãos, lavagem nasal. Mas o que a mãe tem que ficar atenta? O estado geral da criança. Ela conhece o filho dela mais que qualquer outro. Então, a criança está prostrada, a criança está decaída. Em vigência de febre, vai ficar decaidinho. Mas está sem febre, está decaído, está diferente, procura uma avaliação médica. Mandar o filho para a escola, independente de apresentar algum sintoma. O filho mesmo sadio, de máscara, é uma recomendação? É uma prevenção. Diminui muito as chances dele se contaminar, seja ela com qual vírus for. Doutora, mais cedo eu conversava com uma mãe que está com os filhos também nesse tipo de situação, né? Mais resfriadinhos, nessa época do ano, estão assim também. E ela me disse um dado muito curioso. Que 80% das crianças da creche onde a filha dela fica, também estão afastadas por conta de apresentar algum sintoma como esse, né? E fala-se muito de virose. Ah, é uma virose que está rodando por aí. Existe mesmo essa classificação? É uma virose ou é uma forma muito popular de se falar alguma doença? Virose, quando é acometida por vírus. Essa época do ano a gente tem inúmeros vírus. Então, todos que eu falei no início, o sincitial, o enterovírus, o rotavírus, o covid, tudo são causados por vírus. Então, uso o termo virose porque pode ser causado por qualquer um desses vírus. Mas o termo é esse mesmo. Até a gente usou uma virose. Porque para classificar qual é, a gente teria que fazer um exame na sorologia. Mas são todos vírus. E todos autolimitados. Do jeito que ele veio, normalmente eles vão embora. É que às vezes falam, ah, é uma virose. Parece que é algo tão banal, tão geral, né? E que não é algo específico. Ou que é uma nova doença, né? Mas então, tudo é virose. Tudo que é causado por vírus é uma virose. Então, está respondido. Certinho, doutora. Mais alguma informação que a senhora gostaria de acrescentar? Lavem o nariz. Procurem atenção médica. É o primeiro sinal de emergência. Não esperem a criança melhorar sozinha. Não existe chá milagroso. Está certo que a gripe, o resfriado, o tratamento é chazinho, repouso e carinho. Mas se piorar alguma coisinha, vai para o pronto-socorro que a gente está lá esperando. Estamos para isso, né, doutora? Estamos para isso. Muito obrigada. É sempre um prazer receber a senhora aqui em casa. É um prazer estar aqui contigo. Você sempre uma querida. Ah, imagina. Pode voltar sempre que quiser, porque a casa é sua mesmo. Ah, já estamos sentindo em casa. Vamos fazer uma pausa bem rapidinha. Na volta tem mais bate-papo. E eu vou conversar com o Fernando Moraes, porque tem promoção nova aqui na área do Grupo Pai Sérgio, fica por aí. Obrigada. Precisando alugar, vender ou até uma consultoria para imóvel particular ou comercial? Fale agora mesmo com o Vanja Mello. Há mais de 18 anos no setor, oferece todo o atendimento necessário para a sua negociação de forma fácil, rápida e segura. Experiência com financiamento e grande habilidade para resolver documentações imobiliárias. Vanja Mello. Fone Watts, 67-2104-3571. Cresce 3199-MS. Pensou em corretora de imóveis? Pensou em Vanja Mello? A vida não te dá garantias. Por isso, você deve estar seguro. A Conquista Seguros está há mais de uma década no ramo, com produtos, serviços e profissionais altamente qualificados, que adaptam às suas necessidades. A Conquista Seguros oferece seguro de vida, residencial, empresarial, de automóveis, agrícola e rural. Com grande atuação em diversos estados, a Conquista Seguros trabalha com transparência através de um atendimento personalizado. Conquista Seguros. Realizando e protegendo suas conquistas. Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor, uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração, através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança para você. E o melhor é aqui no Hospital Cacemes, com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações ligue no 3919 1190. Tô aqui na João Silva 311 para te apresentar a Vanja Mello, corretora de imóveis aqui de Três Lagoas. Vamos lá? Olha só que escritório lindo, maravilhoso dessa mulher, gente. Vanja, fala pra mim, por que eu devo escolher comprar minha casa com você? Porque eu já estou no mercado há 18 anos, porque eu já atuo em vários segmentos. Financiamento, locação, venda e o mais interessante, eu tenho todo o conhecimento na área de documentação como despachante imobiliário. Aqui você vai estar segura, um ambiente muito agradável, aconchegante, com profissionais maravilhosos, bem treinados. Nós já estamos de volta com a Casa Sua desta terça-feira, sua linda. E deixa eu mandar uns beijos. Eu quero saber se você estava com saudade de mim, porque ontem eu me ausentei aqui do programa e tem uma pessoa que sentiu a minha falta. Claro que eu fui muito bem substituída. Amiga Mário Vergan fez as honras aqui em casa e não deixou a peteca cair. Beijo, amiga Mário, obrigado. Mas tem gente que está sentindo a minha saudade. É a dona Laísiane, que comentou aqui na live da Cultura ITVC. Deu boa tarde, falou que está sentindo saudades de mim. Ai, que linda. Beijo, Laís. Saudade de você também, viu? Passa aqui qualquer hora para a gente tirar mais uma selfie juntos, porque eu sei que você adora tirar fotos. Eu sei que você gosta de uma foto, gosta do Instagram. Passa aqui qualquer hora. Quem mais está comigo é o Ivanilson da Silva Boys, mandando boa tarde, mandando coração. Beijo e excelente tarde para você, Ivanilson. Também o Flávio Garcia Pereira, Maria de Lúdios, Ronaldo Rodrigues, Márcia Leituga. Beijo para todo mundo que está aqui sintonizado, ligado comigo na nossa live. Você que ainda não mandou seu beijo, ainda não mandou seu boa tarde, manda aqui até o final do programa. Eu vou conversar com você, virtualmente, aqui ao vivo pelo programa, viu? Ó, beijo para todo mundo. Vamos seguindo aqui o Acaso da Sua. Falei que tem promoção nova na área, né? E não é conversa fiada, não é história de pescador. O Grupo RCN de Comunicação apresenta mais uma promoção que vai bombar em Três Lagos. Eu não tenho dúvida disso. É a promoção Pix Verde Amarelo que semanalmente vai sortear a bagatela de R$ 500,00. Uma promoção que já vai começar, aliás, hoje, dia 14. Hoje, primeiro dia e vai até o final do ano, até o mês de dezembro. Para falar sobre esse assunto, como é que vai funcionar, as expectativas, como faz para participar, quem é que quer faturar um Pix aí, eu converso com ele, meu convidado, Fernando Moraes, coordenador artístico do Grupo RCN. Boa tarde, seja bem-vindo em casa. Não tem caputino, não fique bravo, não se chateie. Eu esperava pelo menos um caputino hoje, né? Aliás, falando em casa, a senhora não tem vergonha de numa segunda-feira não vir trabalhar? Foi para a Veneza, fica a Dia dos Namorados. Veneza? Dia dos Namorados, foi para a Veneza, com o Bruno, trouxe um... Como é que é o nome disso aí, gente? Eu sei que você não fala português aí. Isso aqui? Casaco? Um casaco. Um casaco europeu. Trouxe um sobretudo europeu. Está toda chiquetosa aí, né? Passei na Zara de Paris. Oh, meu Deus, quem dera. Está sempre muito bom estar aqui na casa sua. Para falar agora dessa promoção incrível, dessa promoção especial, que é o Pix Verde e Amarelo. Toda sexta-feira, juntando todos os sorteios, teremos R$ 1.200, porque são R$ 500 para a nossa audiência. R$ 500 para você que compra nas empresas parceiras, aqui do Grupo RCN, e R$ 200 se você é vendedor ou vendedora. Então, Tati, temos... É din-din e é Pix para todo mundo. Para todo mundo. Para quem vende, quem compra. Para todo mundo. Eu quero intermediar uma venda, vou ganhar? Vai, depende do nosso querido Telespec. Pelo seguinte, você vai comprar nas empresas participantes, o vendedor vai te auxiliar. Você vai preencher um QR Code, ele é muito simples. Vai ter um QR Code lá, você vai bater com o teu celular o QR Code e vai preencher. Ah, mas no meu celular não tem essa modernidade. Não tem problema nenhum. Tem um link, né, embaixo desse cartão e você vai digitar ali o que estiver aparecendo no cartão. É um link exclusivo daquela loja. E aí, logicamente, você vai colocar os seus dados e vai colocar o nome do vendedor. Ah, mas eu tenho dificuldades com a tecnologia. Não tem problema, porque os vendedores, os caixas, estarão todos treinados para te auxiliar. E aí, logicamente, preenchendo ali, você vai colocar seus dados e vai colocar o nome do vendedor. Esse vendedor vai concorrer toda sexta-feira, meio-dia, aqui na TVC, a R$200 em dinheiro vivo. Ou seja, os vendedores vão ter muitas chances de ganhar nessa promoção que além de premiar o nosso ouvinte e espectador premia também a nossa audiência e premia os nossos guerreiros do comércio. Então, o consumidor tem que ter também o cuidado de colocar o nome do vendedor. Não é só comprar, faz ali a leitura do QR Code e vai embora. Não, precisa colocar. Tem que ter essa empatia com ele. Isso, isso. Para todo mundo ganhar nessa história. É, precisa colocar. É bom, porque eu seguindo a próxima vez vai conseguindo um descontinho maior. Aquela conversa, né? Aquela conversa. Então, Tati, temos... a primeira maneira de participar é essa, né? Você vai até as empresas participantes, você preenche o seu cupom virtual. A gente costuma brincar, Tati, que também o cupom é verde, porque a promoção é verde e amarelo. Então, o nosso cupom também é verde, porque ele é ecologicamente correto. A gente não está... é sujando ali no ambiente. Sustentável. Ele é sustentável. Então, a promoção Pix Verde Amarelo até o cupom é verde, porque é um cupom sustentável, é um cupom virtual. para encher o cupom virtual, fica ligado, toda sexta-feira nós teremos o sorteio. Vale lembrar, Tati, que todos os dias nós teremos também aqui nos programas senhas, onde nós iremos também premiar o nosso ouvinte, espectador, toda sexta-feira. Então, R$ 500, você vai lá, cumpre na loja, pronto, é uma chance. E, logicamente, seu vendedor concorre a R$ 200 também. Se você está ouvindo, está assistindo, a casa é sua. está ouvindo qualquer uma das radias aqui do Grupo RCN, estou assistindo a casa é sua, vou ficar esperando a senha que a Tati vai falar. Ró, vou ter que dar uma moral para a Tati. Dá uma moral para a Tati. Faça favor, hein? É, marca a senha aí, vou falar hipoteticamente aqui. Vamos supor que a senha seja França. França é um dos países que vai estar na Copa do Mundo, então, França, vamos falar que hipoteticamente a senha é do a casa é sua. você vai preencher o seu cupom, né, não, vamos voltar um pouquinho, você vai mandar tua selfie, volta, você vai mandar tua selfie aqui para a Tati, quando você mandar tua selfie assistindo a casa é sua, no nosso WhatsApp, no nosso WhatsApp, aqui do a casa é sua, você vai receber aí esse link, clicou no link, aí sim, você vai preencher os seus dados e vai colocar ali a senha, hipoteticamente, a palavra França. preencher e enviou, todos os dias nós teremos pré-sorteios, ou seja, todos os dias nós teremos a semifinal e aí na sexta-feira nós teremos a final onde, de todos os participantes da semana, de todos os programas aqui do Grupo RCN, um fatura 500 reais sem levantar a bunda do sofá. Não, qual é o trabalho? Nenhum. Nada. Nada, porque com o celular na mão eu sei que você já assiste assim o programa. Todo mundo fica assim como eu estou o dia inteiro conectado online. É a tal da segunda tela, né? É a tal da segunda tela, é a extensão nossa, né, Fernando? Está ali assistindo o programa, já garante a selfie, manda no WhatsApp, WhatsApp tão inteligente que a gente vai mandar uma mensagem automática, você não precisa nem esperar eu ficar online e ir lá conversar contigo, não é uma mensagem automática. Clicou no link, manda a senha, tem que ficar atento à senha, porque muda conforme o programa. Isso, e aí, por exemplo, você pegou a senha da Casa Sul, pronto, é uma chance. Pegou a senha do TVC agora, outra chance. Pegou a senha do pulseiro de prata, mais uma chance. Então, quanto mais senhas você anotar, quanto mais vezes você participar, mais chances você tem de ganhar. Então, nós temos promoção para o cliente do nosso cliente, ou seja, para você que compra nas empresas participantes, para o vendedor e para a nossa audiência. Lembrando que o nome da promoção é verde e... amarelo. Por quê? Porque nós vamos também sortear camisas da seleção RCN. Para você que nos acompanha, você vai estar uniformizado, né, com a camiseta amarelo canarinho, junto com a gente. O mesmo uniforme que a gente vai estar trabalhando aqui nos bastidores do grupo RCN, você vai estar na sua casa com o amarelo no peito, com a seleção brasileira no peito e torcendo pela seleção com o din-din no bolso. Trimbão, aí é o jeito de você fazer o churrasco para acompanhar o dia do jogo. Aí chama a gente, né, Fernando? A gente já garante o Pix, né? O Pix é por conta nossa. A camisa da seleção já, aí você vai torcer pela seleção, né, já, e fazer esse churrasquinho e chama a nós. Fernando, quantas vezes eu posso participar? Olha, nós não limitamos uma quantidade de vezes, então, se você participar agora, até o final da campanha, você está concorrendo, você pode participar quantas vezes você quiser por dia, logicamente. Quanto mais senhas diferentes você anotar, mais chances você tem de ganhar. Quanto mais lojas diferentes você visitar aqui no comércio de Três Lagoas, mais chances você tem também de ganhar. Então, visite as empresas parceiras aqui do Grupo RCN dessa promoção, você vai acompanhar aqui na TVC o nome de todas essas empresas, também no JP News, nas nossas rádios Band FM, Cultura FM, então, em todas as mídias aqui do Grupo RCN, você anota o nome das empresas, pronto, vai lá, o dinheirinho suado que você, soa tanto para ganhar, para conquistar, você vai investir aqui em Três Lagoas e vai também receber esse presentão aqui da nossa, nosso querido Grupo RCN que é, orgulhosamente, Três Lagoense. É verdade, falou bonito, hein, Fernando? Deixa eu te perguntar outra coisa, tá, a gente participa a semana inteira, o sorteio você falou que é sempre às sextas, correto? sexta-feira e meio-dia. Sexta-feira, meio-dia no TVC agora. isso vale para os PIX do comércio e para as senhas também, dos programas? Para tudo. Para tudo. Sexta-feira, meio-dia. Sexta-feira o Israel não vai nem trabalhar, só vai fazer sorteio, só vai ficar aqui, mandando PIX para a galera. É isso aí, vai ser o tesouro PIX. A Mari Verde, vai ficar só aqui, peraí, PIX para quem? Peraí, deixa eu ver a chave. Vai ser a dona da lancha, a dona do PIX agora. A veia da lancha. É, então, sexta-feira nós teremos o sorteio do PIX para você que comprou nas empresas parceiras, para você que participou durante toda a semana aqui nos veículos do Grupo RCN e também para você que é o vendedor, né? Quando nós sortearmos o cupom pronto, automaticamente você vai levar esse presente também. E todo mundo leva a camiseta amarelo canarinho da Seleção Brasileira. É a promoção PIX Verde Amarelo, mais uma iniciativa do Grupo RCN. Essa sexta-feira já começa? Sexta que vem. Ah, segura essa ansiedade, porque eu já estou aqui assim. Mas é feriado, coitado do consumidor desse vendedor. Tem dois feriados. Poxa, não, então calma, já vai comprando porque já começou a promoção. Isso, vai comprando já, porque, nas empresas parceiras nós já temos o QR Code nessas empresas parceiras. Então, amanhã a gente já começa divulgando algumas empresas que já aderiram à nossa campanha aqui do Grupo RCN. E a senha, então faça favor de salvar o contato do nosso WhatsApp, em seu celular, de mandar a selfie com a senha. E pô, dinheiro, a custo zero, a trabalho zero. Estou quase eu pegando esse dinheiro para mim, Fernando. Brincadeira. Tá certo. Acho que falamos tudo, né? Todo regulamento de ponta a ponta. De ponta a ponta. Dúvidas? Acesse lá o rcn67.com.br barra Pix Verde e Amarelo TL. Pix Verde e Amarelo TL, porque nós temos essa promoção rodando também em outras cidades. de Paranaíba de Paranaíba e na Praça de Aparecida do Taboado. Então, rcn67.com.br barra Pix Verde e Amarelo TL. E boa sorte pra você. Nunca foi tão fácil ganhar dinheiro, hein? Mais fácil que tomar leite de... Não, como é que é? Doce de criança. Doce de criança, né? Não é leite, é o doce. Fernando, obrigada por ter vindo aqui em casa hoje. E eu quero te fazer um convite. Claro. Eu quero te convidar a se despedir, a encerrar o programa no mesmo modo que eu e Amarelo e Amarelo e Verdã encerramos. Olha, depende. Olha, não, você vai adorar. Amarelo, você autoriza? Autorizo. Autorizado. Só hoje? É. A gente tem que contar até três, a gente conta juntinho. Um, dois, três e manda beijo, tchau. Então tá bom. Ó, a responsabilidade. Amanhã, quarta-feira, Amarelo e Verdã participam do A Casa é Sua. Se você decepcioná-la, ela vai falar ao vivo que ficou aquém. Olha, eu vou tentar, vou me esforçar ao máximo pra substituir a altura Amarelo e Verdona, é, porque é muito talento ali, né, então, eu jogar um beijinho não vai ser igual, né, mas vamos tentar, vamos tentar. Então vamos, na contagem, hein? Então tá, um, tem que contar junto, Fernando. eu conto junto. Um, dois, três, beijo, tchau. Alguém vai recortar isso, eu tô ferrado. Apoio Estrela Casa Decor Música 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 Nossa, essa auto-error.